Oi, tudo bem? Boa tarde. Bem-vindos ao MASP. Eu sou a Luísa. A gente vai começar aqui essa conversa na ocasião do encerramento da exposição do Fotocine Clube Bandeirante do Arquivo à Rede e lançamento também do catálogo, da coleção do Fotocine Clube Bandeirante, que está agora no museu. Antes de iniciar aqui a conversa com os nossos convidados, eu queria agradecer o Itaú Cultural pela parceria com o museu e também ao José Luiz Pedro, da diretoria do Fotocine Clube Bandeirante, porque sem ele isso não poderia, essa exposição e essa conversa não poderia estar acontecendo. Então, muito obrigada. Acho que até valei umas palmas para o José Luiz. Enfim, então a gente faz a conversa, depois acho que a gente continua ali no lançamento do livro. Eu acho que quem quiser também pegar alguns autógrafos dos nossos convidados e autores, a gente tem um tempinho depois. Enfim, apresentar aqui, então, a nossa mesa sem mesa, mas a Rosângela Renó, artista e curadora da exposição do Fotocine Clube Bandeirante, a Iluíze Costa, que é professora livre docente do Museu de Arte Contemporânea da USP, e também uma das autoras do livro que a gente está lançando agora, e o nosso convidado especial, o German Lorca, fotógrafo e integrante, que foi integrante do Fotocine Clube Bandeirante. Enfim, então, eu acho que a gente pode, a Rosângela talvez pudesse começar um pouquinho contando como é que ela pensou a exposição, depois a Ilu pode contar um pouco dessa relação, dessa coleção dentro do museu, no contexto do MASP, e aí a gente abre para um bate-papo com o Lorca, e depois acho que também quem quiser fazer alguma pergunta, a gente faz, tá bom? Então, obrigada. Olá, gente, boa tarde, muito obrigada pela presença, obrigada, Lu, pela introdução. É um prazer estar aqui com o German do meu lado, o Elô. Eu vou tentar resumir quais foram os parâmetros com os quais eu trabalhei para produzir a exposição que hoje é o último dia, que a gente está encerrando no primeiro andar. A proposta de trabalhar com essa coleção, na verdade, a coleção do Fotocine Clube Bandeirante, que veio para o MASP, que conta com 275 fotografias, escolhidas antes, escolhidas pelo Iatã Canabrava e pela Isabel Amado, e confirmado pelo Adriano e por mim. Essa coleção é muito interessante, muito particular, porque ela cobre um período de aproximadamente 40 anos de produção fotográfica. O Bandeirante é um dos fotoclubes mais antigos e de maior importância, ou maior relevância dentro da história da fotografia no Brasil. E sobre isso, inclusive, a Elô, que vai poder comentar sobre esse assunto com muito mais propriedade do que eu. Quando eu vi essa coleção, ficou para mim impossível não pensar em contar ou trazer para dentro do MASP o histórico do próprio Fotocine Clube. Quer dizer, não só... E da visibilidade a uma história que eu acho que ainda tem muito para ser contada. O Fotocine Clube... Os Fotocine Clubs no Brasil e no exterior foram, principalmente durante o século XX, a grande fonte de informação, de ensino de fotografia. Nós temos que lembrar que a fotografia nasceu no século XIX, sob uma espécie... Eu brinco no meu texto como uma espécie de marca ruim, digamos, porque ela queria ser aceita pelas belas artes, mas ela era produzida supostamente por uma máquina. Havia um aparelho que intermediava a ação do artista e seu tema ou o assunto. E essa marca ruim, na verdade, é o que veio com a ciência. Isso a impedia de entrar no rol das belas artes de uma forma tranquila. Então, ela teve que procurar o lugar, cavar o lugar dela para ela entrar, para ela ser aceita. Isso vai levar muitos anos, e vamos lembrar aqui que historicamente é com a Bauhaus, que finalmente a fotografia é aceita dentro de uma academia, onde as belas artes têm que conviver com o design e a arquitetura, e a fotografia entra dentro desse contexto mais amplo, que engloba outras disciplinas, além das técnicas tradicionais. e os fotoclubes foram muito importantes justamente porque eles serviam como o lugar de encontro, de discussão. Por mais que as pessoas digam, mas isso também estava atrelado à própria indústria, era fomentado pela indústria de produção de equipamentos fotográficos? Sim, com certeza. Mas, porque, na verdade, a fotografia tinha isso. Ela dependia de um aparelho para ser produzida. Os fotoclubes mantinham uma dinâmica de funcionamento que a gente precisa ainda trabalhar melhor. Como os cursos técnicos, quer dizer, você tinha ateliês, saídas, excursões fotográficas, eu acho que o Germán depois pode falar um pouco sobre isso, como que era participar de um evento produzido, quantos eventos se produziam mensalmente dentro do fotoclube Bandeirante. Mas você tinha aulas teóricas, saídas para fazer ensaios fotográficos, havia publicação de boletins, onde você tinha os seminários, tudo que era discutido nos seminários era publicado, exposto e publicado para um público maior. e havia os salões. Esses salões, na verdade, eram o lugar onde as fotografias produzidas dentro de um fotoclube eram colocadas em conjunto com fotografias produzidas em outros lugares, por outros fotoclubes, em outros países. e essas fotografias, elas viajavam, elas passavam a sua vida viajando entre vários eventos. Então, uma fotografia era produzida no fotoclube Bandeirante, era, ok, essa é uma boa fotografia para participar de um salão. Então, qual é o próximo salão? Existia uma lista de salões fotográficos que iam acontecer naquele ano, e, então, as fotografias eram enviadas. Era como você aplicar um material. Em geral, eram enviadas em grupo, e elas iam para um outro país, onde elas eram submetidas à aprovação de um júri, e eram aceitas e mostradas naquele salão, e você tinha a publicação de quem participou. Isso tudo, eu não vou entrar em mais detalhes do que eu já estou dando, porque é uma rede complexa. E havia salões em vários lugares do mundo. Eu acho que houve um momento, inclusive, entre a década de 50 e 60, principalmente, que os salões eram muito prestigiados, havia uma grande circulação. E isso, na verdade, quer dizer, a ideia de você ter uma... A exposição nasceu da compreensão de que você precisava criar um arquivo de fotografias dentro do próprio fotoclube para que você tivesse material para enviar para os salões. E, usando palavras do Geraldo de Barros, quer dizer, a ideia... Os fotoclubistas eram convidados a manter as gavetas do fotoclube sempre cheias, porque, se as gavetas estiverem cheias, significa maior sucesso do fotoclube bandeirante, ou dos integrantes do fotoclube, nos salões internacionais, nacionais e internacionais. Acho que aí a ideia do... Eu brinco, falei assim, é o Instagram e o Facebook muito antes do digital. Quer dizer, para quem acha que não havia esse desejo de intercâmbio na época da fotografia analógica, isso já havia, isso foi a grande base da troca, do aprendizado e da troca entre os fotógrafos, que eram amadores. Para encerrar aqui, é onde eu queria chegar. Mostrar a exposição, a coleção inteira, sem fazer uma seleção prévia, e tentar ordenar as fotografias pela circulação delas, através... Desculpa, um grande detalhe que eu esqueci de comentar aqui. A fotografia, a cada salão onde ela era exposta, quando ela era aceita e exposta num salão brasileiro ou no exterior, ela voltava com um selo, um carimbo. Então, é isso que a faz, faz com que essa fotografia seja uma espécie de identidade de si própria e passaporte de si próprio. Quer dizer, o passaporte da própria imagem. Porque ela, o verso do papel fotográfico, como vocês podem ver lá em cima, na exposição, ele carrega o histórico do percurso daquela imagem pelo mundo. E isso é uma... era uma questão fundamental para, inclusive, fechar a ideia, o conceito de rede. Para que você pudesse, para que o espectador pudesse perceber a importância que havia na questão das trocas, dos intercâmbios para os fotoclubistas, de uma forma geral. Bom, sobre a questão do amadorismo, para mim, quer dizer, como os fotógrafos, a maioria dos fotógrafos era amadora, e começando pelo amadorismo, vários se tornaram profissionais da área, e eu senti que eu não tinha direito de eleger, de escolher, e que eu deveria expor todas as fotografias que entraram, que agora foram incorporadas ao acervo do MASP, sem seleção, e, a partir disso, trazer essa questão do amadorismo para dentro do MASP como uma espécie até de resposta ao que a Lina, o apreço que a Lina e o Bardi tinham pelo vernáculo, pelo vernacular, que é uma coisa que eu acho que é uma presença constante, a gente vê, e eu entendo isso até como uma espécie de sina do MASP, a quantidade de manifestações que a gente vê aqui no vão do MASP, provam isso, que não havia, não há lugar mais perfeito para um museu pensado para o povo e que fala sobre as mãos do povo do que esse local. E, encerrando agora, finalmente, esse projeto, o meu projeto não teria sido possível se não fosse o auxílio de algumas pessoas que foram fundamentais durante o processo de pesquisa, que foram a Heloise Costa e o Rubens Fernandes Júnior, e que me ajudaram bastante no processo de conceituação da exposição, a Ana Luísa Macari, que está aqui na minha frente, que faz parte do acervo do MASP, que pegou o chifre pelo... pegou o touro pelo chifre, porque ela fez muito mais do que a atribuição dela, foi pesquisar e listar selo por selo, carimbo por carimbo no verso das fotografias para que a gente pudesse listar os salões pelos quais as fotografias passaram. E a arquitetura, Martim Coruillon, Metro Arquitetura, Luísa também, que participou comigo no início do processo de concepção do projeto, também foi super atuante. Já falei demais, gente, acho que eu vou... Ah, é? É, desculpa. É que essa exposição, eu considero que ela tem três camadas, ela tem a camada principal, que é a própria coleção do fotoclube, as paredes laterais, a direita de quem entra no espaço, contém a listagem dos salões pelos quais as fotografias passaram, que foi, na verdade, o que norteou a cronologia possível dentro dessa coleção, a partir do percurso que cada fotografia realizou. e a esquerda de quem entra tem uma seleção de citações ou de trechos extraídos dos boletins sobre temas recorrentes e temas que eu percebi que eram interessantes, que faziam parte justamente desse projeto didático, educativo que os fotoclubes tinham e que, em particular, o fotoclube Bandeirante era muito ativo, por meio das publicações que eram destinadas a atingir um público maior. Bom, acho que é isso. Ah, e Zé Luiz Pedro, do fotoclube Bandeirante, que eu não posso deixar de fora, que foi maravilhoso também durante o processo. Não sei se ele está aí. Ele veio hoje? Cadê? Ah, tá. Assim, ele, sem a participação do querido Zé Luiz Pedro, não teria sido possível fazer esse projeto todo. Muito obrigada. Eu te agradeço pela oportunidade de poder trabalhar com a coleção. Vou passar para a Elô. Você quer? Obrigada, Rosângela. Eu queria, primeiramente, agradecer a presença de todos aqui hoje. Agradecer ao MASP, na pessoa do Heitor Martins, Adriano Pedrosa, a Luísa Proença. Agradecer à Rosângela pelo convite para integrar esse projeto. E eu estou especialmente contente de estar aqui hoje na presença do Germán Lorca, que, em 1985, me recebeu no seu estúdio fotográfico com muita generosidade, com muito entusiasmo. Eu, que naquele momento era uma jovem pesquisadora e desconhecida, e ele me abriu as portas do estúdio, me abriu as suas histórias e todo um legado que, a partir dali, eu fui descobrindo e aprendendo a valorizar. Eu acho que, passados 30 anos, me parece que é um marco muito importante hoje a gente estar aqui para comemorar o lançamento desse catálogo, o final dessa exposição, especialmente esse comodato que faz agora com que um conjunto significativo da coleção do Fotocine Clube Bandeirantes chegue finalmente a um museu de arte. A gente já teve inúmeros exemplares de fotografias exponenciais, icônicas, sendo incorporadas a acervos de museus, mas me parece que essa coleção tem um diferencial muito significativo, que é um recorte, como muito bem colocou a Rosângela na sua curadoria, é um recorte de um arquivo, é um material que dá conta de uma experiência em rede e que agora está sendo musealizado e que vai permitir inúmeros outros estudos a partir de um outro ponto de vista. eu acho que talvez para as novas gerações que estejam entrando em contato agora pela primeira vez com essa produção, seja impensável considerar que produções como a de fotógrafos tais como Thomas Farkas, o Germán Lorca, o Geraldo de Barros, naquele momento eram totalmente desconhecidas. E mais do que isso, havia um preconceito muito grande contra o fotoclubismo. Então, eu acho que a gente está aqui num momento de uma comemoração, de fato. Não me parece ser casual que museus estrangeiros hoje, tais como a Tate Modern, ou o Museu de Arte Moderna de Nova York, estejam tão empenhados em adquirir fotografias pertencentes a essa produção moderna brasileira nesses últimos anos. Quer dizer, a produção do Bandeirante, ela dá conta de uma renovação que ocorre na fotografia do pós-guerra, num sentido amplo mesmo do termo, não só no Brasil. Me parece que se trata de um momento de reinvenção das vanguardas históricas do início do século XX e a partir de questões específicas locais. A gente tem, por exemplo, o Fotoforma, que foi um grupo que renovou a fotografia alemã no período do pós-guerra, orientado pelo Otto Steinert. A gente teve o Grupo dos XV na França, o La Vientiane, no México. Enfim, a produção do Bandeirante, me parece, está sendo agora valorizada também, não só pela sua importância local, mas pelo diálogo que ela estabelece com esse momento de renovação do pós-guerra. E eu acho que esse desafio lançado pela Rosângela, para mim, foi muito rico na medida em que eu tentei me desvincular da abordagem inicial que eu havia feito dessa produção para tentar entendê-la a partir de outros parâmetros. especialmente me aprofundei nesse texto que vocês vão ter em mãos aí no catálogo, eu tentei me aprofundar e investigar melhor o sistema mesmo que fundamentava o funcionamento dos salões e que me parece muito importante para a gente entender essa produção enquanto é uma experiência coletiva. Quer dizer, eu acho que a possibilidade da gente ter agora esse conjunto não mais pensado somente a partir de fotografias icônicas e da trajetória exponencial de alguns fotógrafos nos permite justamente pensar numa cultura visual que a gente herdou e que ainda é muito pouco explorada. Eu acho que no catálogo, além disso, eu busquei também que a Rosângela já chegou a comentar, que é o vínculo histórico que essa coleção tem com o MASP, na medida em que o casal Bardi, Pietro Maria Bardi e Alina Bobardi frequentaram os júris dos salões, eles escreveram sobre essa produção na revista Habitat, eles estavam muito antenados com o que estava acontecendo ali, justamente porque o MASP sempre se colocou como esse lugar de acolhimento de experiências culturais num sentido amplo do termo, não só ligados ao universo da arte erudita, quer dizer, essa presença do vernacular no MASP tem sido ressaltado por essa gestão, a gente teve oportunidade de ver recentemente exemplos do acervo de moda, exemplos de desenhos internos do Juqueri, arte popular, que também faz parte do acervo do MASP, e me parece que essas fotos encontraram o seu lugar, elas fizeram essa reconciliação com a própria história do fotoclubismo na cidade de São Paulo, nesse diálogo que se tentou estabelecer com o Circuito das Artes, e de fato a experiência fotoclubista contribuiu para que o campo da fotografia no pós-guerra se ampliasse consideravelmente, e me parece então que a gente tem nesse momento a possibilidade desse reencontro histórico, dessa fotografia que agora encontra acolhimento no museu, que enfrenta o desafio de pensar as contradições inerentes ao fato de você ter uma produção de Itamadora numa instituição artística como o MASP. E o texto está aí, com vocês, eu não vou me alongar, eu acho que agora a importância é a gente passar a palavra para o Germán Lorca. Obrigada. Bom, eu aprendi, comecei com fotografia aos 20 e poucos anos, mas eu estive analisando a minha situação e me lembro quando era criança, tinha oito anos e gostava de olhar o suplemento de rotografura do Estado de São Paulo, tinha uma página aos sábados que só tinha fotografias de todos os lugares do mundo que chegavam e eles publicavam uma vez por semana. Eu sempre ficava olhando, mas isso passou, depois, aos 12 anos, comprei uma maquininha pequena, fotografia do meu avô, fotografia do pai e da minha mãe, mas não deu outra porque era muito despendioso, então eu tive que parar. Aí comecei a estudar e contador, e tinha uns companheiros de escola, tinha um que era, a família toda era de fotógrafos, família Arroio, e o Alberto Arroio era gerente de uma loja de fotografias na Rua 15, ele me vendeu a primeira máquina de fotografia, quando eu tinha mais ou menos 24 anos, não me lembro, isso era 23, porque eu tinha acabado de casar e falei, bom, que os filhos vão nascer, que já minha mulher estava grávida e preciso começar a fotografar. e até aí um outro tio de minha mulher falou, por que você não aprende mesmo fotografia? Você aprende fotografia aonde? Tinha só o pessoal que ensinava laboratório. Aprender fotografia como os fotorretratos e outras indústrias ou crianças, composições, isso não tinha ninguém. mas aí desse mesmo tio da minha mulher falou, você não entra no fotoclube. Então, foi eu lá no fotoclube, quando cheguei comecei a ver aquelas fotos montadas, muito bonitas, falei, será que eu chego a fazer isso? E comecei a frequentar assiduamente e aí mudei também de máquina, comprei uma máquina laica e já era máquina também dos fotógrafos, eles gostavam muito, tinha também superconta, tinha a última tesera, uma rola e flex. E aí entrei no clube, no clube comecei a olhar, fazer as coisas que eles faziam, comecei a aprender porque tinha um seminário, tinha discussões. Agora o clube tinha amadores de tudo, tinha amadores de máquina, tinha amadores de lentes, tinha amadores de de tudo que isso podia mais é referente à fotografia. E lá se discutia e a gente aprendia realmente. Era uma verdadeira escola porque os membros da escola, os associados do Foto Clube eram engenheiros, médicos, dentistas, advogados, cientistas, professores, químicos e até farmacêuticos, ópticos, existia toda a classe de pessoas dedicadas à fotografia. Eles tinham conhecimento pelos livros que possuíam e outras coisas, o uso da fotografia. Então eu comecei a frequentar o clube, os concursos e andava sempre com a máquina. Tanto que uma cena por vez estava na Praça da Sé eu ainda era contador e eu olho para a ladeira do Carmo e vejo uma fumaçada e era um bonde que estava acabando de pegar fogo que era uma revolta para os passageiros que aumentaram a passagem. Eu fui lá desci correndo com a máquina minha, quando cheguei o fogo tinha apagado mas a foto foi feita e ela corre em todos os concursos. aí no clube eu conheci uma pessoa de uma outra sociedade que eu fiz parte da sociedade de jogar brasileira que era fundada pelo tio da minha mulher Manoel Rodrigues Ferreira e Tito Lugo Ferreira e um jornalista da Gazeta conheci um industrial ele sabia que eu fazia fotografia e ele falou você não quer fazer fotografia da minha indústria falei posso eu não era fotógrafo falei mas como o negócio era aprender e fui lá e fiz as fotografias da indústria dele ficaram razoáveis e aí quando eu recebi o dinheiro foi muito mais numa semana do que eu ganhei no mês eu pensei está na hora de mudar aí comecei porque no clube tinha o Amul Kerk fotógrafo que conhecia que era também uma pessoa que tinha praticamente nascido no laboratório o pai dele era fotógrafo os tios eram fotógrafos todos os fotógrafos o Amul Kerk me ensinou muita coisa aí eu falei eu acho que eu vou tentar fazer um suízo profissional e vendi o escritório para o meu irmão e comecei a fazer na verdade toda vez que eu fazia um serviço profissional eu procurava ver se tinha algo interessante para ser usado nessas exposições do fotoclube porque eu fiquei quatro anos e meio no clube depois eu me libertei porque eu achei que fotógrafo profissional todo dia fotografando chegava no fim de semana ir para o clube e a mulher disse que não aguentava mais aí eu comecei desistindo do fotoclube depois de quatro anos e pico mas a realidade é que toda vez que eu saia profissionalmente eu fazia alguma foto que fosse considerada arte fotográfica que eu não posso dizer eu faço uma foto ela é uma foto de arte o julgamento e apreciação de terceiros pode pode me dar o ensejo de dizer foi uma foto muito boa e assim fui fazendo fotografias todas as fotografias aqui apareceu algumas que eu fiz estava fazendo profissional profissional e fazia fazia a foto para o meu aeroporto quando eu fui fazer uma tomada do aeroporto e aí eu fiquei dando volta e fiz uma foto que era era tem a foto duas fotos do aeroporto uma em 61 e outra em 1967 quer dizer eu sempre portava com a máquina sempre com a máquina agora o difícil é a gente definir quando que você faz uma foto de arte isso é muito eu acho que a apreciação de terceiros é que valoriza essa foto e muitas vezes eu fiz uma foto uma vez em campo de Jordão debaixo de uma araucária que eu dei o nome bailarina essa foto me trouxe uma agradável surpresa eu estava um dia no aeroporto no escritório da Varig em Nova York para marcar uma passagem e aí tem um senhor muito bem vestido elegante e preto alto ele chegou a moça falou ela perguntou o nome ele falou Lopes Lopes eu falei gritei assim Lopes Imóveis aí ele se virou oh Lorca você você ainda tem aquela foto debaixo da araucária que eu não sei e assim foi fazendo várias fotos que sempre acompanhavam quando estava fazendo fotografia profissional porque o olho não cansava de ficar olhando quer dizer não aí foi muita coisa foi na orientação do clube que me fez um profissional mas existem mil palavras para falar de fotografia mas eu acho que o resultado é a mostra as expulsões que eu fiz e a mostra que tem aqui no livro que me satisfaz muito muito obrigado pela presença Bom, acho que a gente tem alguns minutinhos para perguntas eu não sei se alguém tem já alguma pergunta Olá Eloísa você falou sobre preconceito dos fotoclubistas por que esse preconceito que existia? Eu digo preconceito porque naquele momento se considerava que a experiência fotoclubista ela era muito fechada em si mesma num circuito fora do campo da fotografia profissional e a gente tem que pensar que a partir dos anos 60 especialmente em função do advento da ditadura e tudo mais o fotojornalismo passa a ser extremamente valorizado por um lado porque enfim é a fotografia que vai dar conta das questões mais prementes que estão em jogo no dia a dia ali da sociedade e por outro lado por conta da entrada de um certo tipo de fotografia no museu que no circuito das artes de uma maneira geral que não se coadunava com o tipo de foto que era produzida no Bandeirante então foi preciso esse afastamento histórico agora de 30 anos para que a gente possa reconhecer a importância cultural que essa produção teve para a história da fotografia brasileira e para largar realmente o campo da fotografia e mostrar que é da diversidade que a gente consegue criar de fato um lastro cultural importante não sei se eu expliquei eu só para complementar aqui o que a Elô falou quando eu estava pesquisando nos catálogos perdão nos boletins impressos pelo Bandeirante eu constatei vários textos várias chamadas inclusive do próprio presidente o Salvatore que comentava que havia ele sentia que os fotógrafos muitas vezes estavam se copiando se repetindo quer dizer havia inclusive essa preocupação dentro do próprio fotoclube para que houvesse presta atenção gente as regras que a gente ensina são para serem seguidas não para conduzir para que as fotografias são linhas são diretrizes e ele tinha muito medo ele estava percebendo que havia repetição ele chegou a usar a palavra cópia inclusive mas eu acho que muito pensando assim olha a gente tem que pensar numa fotografia mais relacionada com o tempo ou com a contemporaneidade possível da época também que isso também dentro da ditadura houve várias questões envolvidas nessa produção além dessa questão da fotografia que a Elô comentou que eram quase que linhas de trabalho diferentes havia também uma questão que a própria ditadura impedia a chegada a entrada houve um momento na década de 70 por exemplo que era material fotográfico incluindo câmera era considerado artigo supérfluo e era proibido de importar então houve inclusive coisas movimentos dentro do próprio fotoclube para que houvesse maior liberdade para produção e para fomento da própria produção deles só um comentário sobre o que eu li oi meu nome é Sandro eu tenho uma pergunta para fazer que é relacionada assim eu conheço alguns registros do Thomas Farkas que ele fez em cinema a pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte além do acervo fotográfico do Fotocine Clube existe um acervo de filmes também filmes cinematográficos do clube Zé Luiz disse que não na verdade isso era uma questão que eu ia levantar eu sou pesquisadora estudo cinema amadora e estudo a produção cine amadora do Fotocine Clube Bandeirante na verdade é um trabalho ainda de mapeamento e levantamento de filmografia e existe uma produção do Farkas o Germán Lorca participou com o filme também tinha um pouco essa mistura de filmes que circulavam em outros espaços que não eram filmes amadores necessariamente e infelizmente esses filmes não existem mas tem descrições o Anatol Rosenfeld descreve o Estudos que é um filme experimental do Farkas que eu acho que é de 51 então infelizmente existe essa lacuna mas como hipótese eu acho que em termos de cinema o Fotocine Clube Bandeirante talvez tenha sido uma contribuição para um cinema de vanguarda no Brasil que também é uma história um pouco truncada mas existe essa produção é uma produção grande até eu levantei muitos filmes eu levantei de 50 até 60 e é uma produção extensa o Roberto Miller que é um grande animador de cinema começou ali no Fotocine Clube Bandeirante então é um campo de estudo ainda que carece de muita informação mas pelo menos tem esse começo sim na verdade eu faço até um apelo se alguém souber se tiver algum familiar aqui o Jean Lecoque produziu muitos filmes o Geraldo Junqueira que é de uma geração posterior o Farkas o Geraldo de Barros participou de reuniões no exterior que era o Bandeirante fazia parte dessa rede internacional de Fotocine Clube também e a Unica que é a maior essa instituição que era muito grande que era francesa o Geraldo de Barros participa de uma reunião lá então tem uma relação grande também com o cinema infelizmente os filmes não existem mas existe informação sobre os filmes obrigada alguém tem mais alguma outra pergunta colocação olha que só eu queria saber como é que foi a sua transição para a era digital e se você continua fotografando e se usa digital como é que continuo fotografando até que as minhas pernas ajudaram o último trabalho que já foi já que eu fiz foi a questão do ano que eu fiquei um pouco recolhido por causa do problema cardíaco mas não era nada fiquei em casa recuperando e como eu não sou muito agitado comecei a olhar o sol porque a minha casa é toda redeada de janelas e o sol entra por todas as janelas e provocava sombras no chão das mesas das cadeiras uma vez foi do major então eu peguei a máquina digital e comecei a fotografar e selecionei e essas fotos já foram exportas e eu já vendi algumas cópias quer dizer eu não tenho nenhuma reserva contra digital e analógica eu acho que é tudo é fotografia e eu consegui fazer uma boa foto com fotografia digital tanto tem tanto valor quanto para mim tem tanto valor como a digital analógica eu tenho uma coleção grande de analógicas que estou fazendo cópias e estou vendendo agora mesmo estou esperando com ansiedade a notícia do MoMA de Nova York que eles levaram para a coleção quatro ou seis fotografias não me lembro bem e esse resultado para mim é muito bom inclusive comercialmente gente obrigada acho que a gente pode encerrar agora a gente continua com o lançamento do livro lá fora do auditório bom fica também o convite para quem ainda não viu a exposição aproveitar os últimos minutos no primeiro andar e também para vocês ficarem atentos à programação do MASP além de outras palestras e conversas gratuitas a gente vai abrir logo outras exposições também então muito obrigada muito obrigada por vocês terem vindo aplausos aplausos terem vindo terem vindo terem vindo terem vindo